Bom, agora que a gente tem, então, calculado já a nossa lista de modos, as nossas formas modais, a gente pode falar como que a gente usa essa informação para calcular a pressão sonora em baixa frequência dentro de uma sala. O método que a gente vai abordar hoje é o método de expansão modal e a gente vai em detalhes na sala retangular. E, claro, em salas não retangulares a gente tem que usar os métodos numéricos. Bem, então a gente calculou até aqui as formas modais. Eu noto para vocês que as formas modais dependem de coordenadas espaciais. Eu coloquei aqui um R geral, sendo um vetor posição. E nas aulas passadas a gente tratou esse R como sendo um XY e um Z, ou a coordenada de um ponto no espaço. E a gente vai ver que a gente precisa, de fato, tanto das coordenadas da fonte quanto das coordenadas de um receptor para fazer a conta. Uma importante propriedade das formas modais é que elas são funções ortogonais. Ou seja, se a gente usar uma integração de um produto de duas formas modais aqui, um volume, a gente vai ter um valor diferente de zero quando essas duas formas forem a respeito do mesmo modo e igual a zero quando forem de modos diferentes. V aqui é o volume da sala e G aqui é uma constante arbitrária. Essa é uma propriedade importante porque vai permitir que a gente faça esse método de expansão modal de maneira relativamente simples. não vou dizer que é simples, mas é bem mais simples do que seria se não fosse o caso. Então, quando a gente calculou as formas modais, nós usamos ali uma forma da equação de Helmholtz sem o termo fonte, ou seja, o que estava à direita da igualdade era igual a zero e a gente tinha aqui o Laplaciano da forma modal e o K₀² da forma modal igual a zero. Vocês podem rever os vídeos anteriores para ter acesso a essa formulação de maneira mais detalhada. Agora, a gente quer incluir o termo fonte. A gente vai colocar uma fonte na sala na posição R₀. Então, R₀ aqui é o vetor posição da minha fonte. Essa minha fonte vai ter uma velocidade de volume. Ele representa a radiação da fonte. E eu posso ter mais ou menos detalhes a respeito da radiação da fonte, dependendo do que eu quero fazer. Mas, basicamente, esse termo aqui à direita da igualdade representa a radiação da minha fonte sonora localizada ali em R₀, sendo R₀ ali o vetor posição com X₀, Y₀ e Z₀. E a gente quer ler a pressão sonora em um determinado receptor na posição R, que tem ali a posição XY e Z. Então, a gente tem agora a equação de Helmerholtz aqui do lado de K. A nossa pressão no receptor e do lado de K, da igualdade, do lado direito, a radiação sonora da nossa fonte. De novo, tem bastante matemática nesses slides, e vocês podem acompanhar a derivação em mais detalhes no livro. Eu aqui vou me ater aos passos principais, para não ficar excessivamente longo também o vídeo. Como formato diferente, a gente precisa utilizar desse subterfúgio. Então, vocês podem olhar a derivação no livro e podem refazê-la. Ela é mais complexa e vai demandar um pouco mais de esforço intelectual, mas é perfeitamente factível e tenho certeza que vocês vão aprender bastante refazendo essa derivação. Então, vamos lá. A gente tem essa equação de Helmerholtz aqui com o termo fonte. E para uma fonte genérica, se a gente usar o racional que está escrito no livro, que é fazer uma expansão em alguns termos ali, a gente chega nessa equação aqui. Então, de novo, eu não vou refazer isso, eu vou só mostrar a equação e o que os termos nela significam. Então, aqui a gente tem termos relativos à densidade do ar e ao volume da sala. E a gente tem um... Esse somatório corre de n igual a 1 até infinito. Então, note esse infinito aqui no topo do somatório. A gente tem o K₀ aqui, que é o número de onda da frequência que eu estou analisando. Então, isso aqui eu vou analisar. Esse P aqui vale para qualquer frequência, e não só para os modos. E esse Kₙ aqui são números de onda de modos. Então, tem a ver com frequências modais. Então, eu estou somando em n, o que implica que eu estou somando todos os modos. Então, esse nosso somatório aqui varre todos os nossos modos. E aqui em cima eu tenho a forma modal avaliada na posição do receptor. E aqui eu tenho uma integral da forma modal avaliada na posição da fonte e multiplicada ali por aquela velocidade de volume da fonte. Então, eu tenho a forma modal avaliada no receptor. E aqui uma integral da forma modal avaliada na fonte sonora. Então, eu tenho que avaliar a forma modal no receptor e na fonte sonora. E tenho que somar todos os modos. Certo? Então, o Q₀ é um termo que representa a radiação da fonte. O CnR₀ tem a forma modal associada à fonte. Então, se nós conhecemos a radiação da fonte, como ela radia no espaço, a gente pode usar essa integração aqui de volume para calcular o campo acústico de maneira exata. Então, isso vai ter um pouco a ver com direcionalidade da fonte, etc. Para uma fonte genérica. Agora, é complicado fazer essa integral de volume, calculá-la numericamente. A gente precisa de bastante poder computacional, bastante conhecimento sobre a fonte, o que nem sempre a gente tem. Esse CnR, portanto, é a forma modal avaliada no receptor. Então, eu já falei isso. A gente precisa avaliar a forma modal tanto no receptor quanto na fonte. E todos os modos importam, que é o que está explícito aqui no meu somatório indo de n igual a 1 até infinito. Então, eu vou calcular para o primeiro modo, para o segundo modo, para o terceiro modo e assim por diante. Eu tenho que varrer toda a minha lista de modos. A rigor, eu tenho que ir até infinito com a minha lista de modos, o que não é possível de fazer. Então, na prática, o que a gente faz? A gente não consegue calcular os modos. Mesmo que eles sejam discretos, a gente tem infinitos modos, mas a gente não consegue fazer isso. Então, tipicamente, o que a gente faz é setar uma faixa limite para até onde a gente vai a nossa análise. Por exemplo, você pode ir até a frequência de Schroeder ou até um pouco acima da frequência de Schroeder, no caso. E aí você vai calcular a tua lista de modos. Uma regra prática é ir até o dobro desse limite que você setou. Então, se você quer ir até a frequência de Schroeder, vai até o dobro da frequência de Schroeder. O porquê disso, eu já vou deixar claro. Mas, basicamente, todos os modos importam para cada valor de pressão sonora em uma determinada frequência. E aí, ir até além dessa lista, até o dobro, por exemplo, desse valor limite, é o que permite que você tenha mais precisão nos seus cálculos, porque os modos de uma frequência mais alta vão importar para calcular também uma frequência mais baixa. Tá bem? Legal. A gente tem aqui, então, nessa expressão, um termo que tem a ver com a direcionalidade da fonte. Mas, em baixas frequências, ali na região A especificamente, as fontes tendem a ser omnidirecionais. Parecidas com a radiação, portanto, de um monopolo. Ou seja, elas radiam a mesma velocidade de volume em todas as direções. E essa formulação vai nos ajudar muito, porque aquele termo integral vai cair. Ele pode ser facilmente resolvido de maneira analítica. E aí, a gente vai ter agora, de novo, o monopolo não vai mais depender da radiação da fonte. Então, ele cai para fora da integral, ele cai para fora do somatório. Ele vai ser um termo independente dos modos. Então, aqui a gente vai ter densidade, volume e a radiação da fonte, que pode variar com a frequência. A gente pode ter uma fonte que radia mais energia em baixa frequência ou mais energia em alta frequência e assim por diante. Por exemplo, os alto-falantes maiores radiam mais energia em baixa frequência e pouca energia em alta frequência. E aí, a gente tem aqui um somatório do produto entre as formas modais avaliado na posição do receptor e avaliado na posição da fonte sonora. Então, a pressão sonora depende desse produto, da forma modal avaliada na posição do receptor e da forma modal associada na posição da fonte. E não há nada aqui ainda sobre o amortecimento de cada modo. Ou seja, esse KN aqui, ele é não amortecido. Então, a gente vai incluir agora um termo de amortecimento. Esse termo de amortecimento, ele é incluído ali, assumindo que existe uma velocidade de som complexa ou que o modo tem um termo complexo associado a um amortecimento. E aí, a gente vai terminar com esse termo aqui, embaixo ali no nosso denominador. O resto é igual, né? Só que esse nosso KN aqui, ele virou complexo. Portanto, a gente vai ter um termo aqui de amortecimento. Esse eta aqui, que é o amortecimento, ele tem a ver com o tempo de reverberação. Então, quanto maior, desculpa, quanto menor for o tempo de reverberação, maior é o amortecimento e mais as amplitudes dos meus modos vão estar reduzidas, como a gente vai ver nessa aula. Beleza. Então, quanto menor o T60, maior é o amortecimento da nossa sala. Nossa sala se torna, como a gente fala, informalmente mais morta. Então, a pressão sonora de uma dada frequência depende de apenas um modo. E esse é um conceito que a gente precisa ter muito bem dominado. Forma modal e modo é uma coisa, pressão sonora é outra. E a pressão sonora é a composição de todos os modos, como a gente viu aqui nessa aula. Existe pressão sonora para uma frequência que não é um modo? Claro que existe. O modo é uma coisa discreta. Ele diz qual é a ressonância da tua sala, mas numa frequência mais baixa, se você ligar uma fonte sonora, você vai ler alguma coisa no teu microfone, você vai escutar alguma coisa. Você não vai escutar com tanta amplitude, mas vai escutar. Certo? Então, existe pressão sonora, claro, para uma frequência que não é um modo. O que é essa coisa, então, desse somatório ou da superposição modal que a gente explica nessa aula? Em preto aqui, nesse gráfico, a gente tem uma FRF da sala. Certo? E em cinza, a gente tem a amplitude ou a magnitude das formas modais numa determinada posição ali do receptor. Então, eu estou tentando simplificar um pouco. É uma simplificação do fenômeno, mas permite a gente explicar algumas coisas. Então, pega, por exemplo, essa faixa aqui que está entre essas linhas pontilhadas. A gente tem duas ressonâncias ali. Certo? E a gente, em cinza, tem duas amplitudes de formas modais ali que cabem muito bem dentro dessas duas ressonâncias. Certo? O que acontece nesse caso é que, para formar a pressão sonora nessa frequência aqui, a curva preta, a gente tem um somatório da influência desse modo com a influência desse outro modo aqui, que vai ter nessa frequência uma magnitude mais baixa, com essas outras ressonâncias aqui, que têm amplitudes cada vez menores. No entanto, a pressão sonora, o valor da curva preta, ele tem a ver com esse modo aqui, que, claro, contribui mais, mas tem a ver também com todas as outras curvas cinza que estão ali. Certo? Agora, o somatório é complexo e não o somatório de magnitude. E a mesma coisa vale para esse modo aqui. Esse modo aqui, ele tem maior contribuição dessa frequência de ressonância, cinza, mas ela também tem uma contribuição dessa, dessa e de todas as outras curvas cinzas que estão aqui nessa frequência. E olha que interessante esse pequeno morrinho aqui que acontece na FRF. Ele é o resultado da atuação desse modo aqui, nessa frequência, desse modo aqui, nessa frequência, e deste modo aqui, de maneira mais predominante. Então, você tem uma diminuição, uma diminuição, e tem um pequeno calombo aqui que cria exatamente esse formato aqui nessa frequência. Certo? Então, todos os modos importam. Agora, é claro que quando a gente está falando, né, o módulo lá para frente da curva, saindo do gráfico, né, ele vai ter uma magnitude tão baixa e ele não vai contribuir tanto para essa ressonância aqui. Mas ele contribui um pouquinho, né? Então, a gente pode truncar o nosso somatório, né, usar um número limitado de modos, e ainda assim ter uma eficácia no cálculo, né, uma exatidão no cálculo. Mas, a rigor, todos os modos importam para calcular a pressão sonora. Legal. Então, o que a gente pode fazer agora é analisar diferentes efeitos que acontecem de acordo com a posição da fonte, posição do receptor, dimensões da sala, etc. Esse primeiro caso, a gente já analisou. É o caso de uma sala cúbica versus o caso de uma sala com boas proporções. Nesse caso, a gente vê, né, que, por causa da sala cúbica, a gente tem ali as ressonâncias muito distantes na frequência uma da outra, e temos aqui muito diferentes, ao passo que a sala com boas proporções, a gente tem uma distribuição ali adequada da pressão sonora, né, no espectro. Então, a gente quer evitar, ao máximo, né, construir salas cúbicas ou com dimensões proporcionais, porque a gente tem um acúmulo de energia nessas frequências modais, certo? Aqui, nesses casos, né, a gente estava analisando ambas as respostas em frequência aqui calculadas. Elas foram calculadas com a fonte na quina da sala e com o receptor ali ligeiramente fora de centro da sala. Então, ele não estava exatamente no centro. A gente vai ver, nos próximos slides, que isso faz com que a gente excite as nossas formas modais em regiões onde tanto a fonte quanto o receptor, né, a avaliação da forma modal tanto para a fonte quanto para o receptor vai ter uma amplitude relativamente elevada. Então, se a gente voltar ali para a expressão da pressão sonora, a gente avaliou aqui a forma modal com a fonte na quina e a gente sabe que para a sala retangular, quando a gente coloca na quina, né, a gente tem a forma modal com amplitude muito elevada. Então, a fonte vai excitar todos os modos da sala. E aí, o receptor está ali ligeiramente fora de centro para pegar formas modais com amplitude moderada, certo? Não vai ser nem zero, nem valores muito pequenos. Então, a gente quer pegar o máximo de modos que a gente puder nessa análise, certo? Então, a gente volta aqui e pode avaliar os efeitos, certo? O efeito do tempo de reverberação ou do amortecimento. Quando a gente diminui muito o tempo de reverberação ou torna a nossa sala mais amortecida, o nosso amortecimento aumenta e aí o que a gente tem é que as nossas amplitudes aqui se tornam mais reduzidas. É o que está exposto aqui na curva cinza, certo? Então, as ressonâncias, a amplitude delas abaixa, né? E se eu plotar essa curva de outro jeito, né? Isso aqui é o mesmo resultado plotado, normalizado relativo ao valor máximo aqui, eu percebo que a largura de banda dessas ressonâncias na minha FRF aumenta. Então, eu começo, por exemplo, a juntar ressonâncias uma na outra. Olha só esse pico aqui que interessante, né? Eu tinha dois picos e aí se eu plotar de outro jeito, agora aqui eu tenho um pico mais alargado. Então, antes desses dois picos aqui bem separados, talvez eles tivessem muita contribuição de um determinado modo específico e esse de outro determinado modo específico. Quando eu aumento o amortecimento, eu estou juntando a contribuição dos modos num único pico só, certo? Essa é a tendência de acontecer e isso acontece aqui, isso acontece nessa faixa de frequência, nessa faixa de frequência aqui, por exemplo, certo? Bom, então, o efeito do amortecimento é o efeito de juntar a influência dos modos num pico, na frequência de ressonância e, portanto, quanto maior for o amortecimento, menor o tempo de vibração, menor vai ser a minha frequência de Schroeder, exatamente por esse efeito de juntar a influência dos modos em um pico na minha FRF. Aqui isso é bem notório, por exemplo, nessa faixa de frequência. A gente começa a juntar esses picos que antes estavam separados em um pico só. Qual é o efeito de mudar a posição do receptor e depois mudar a posição da fonte? O efeito é o seguinte, a gente tem aqui duas curvas, uma com o receptor fora do centro da sala, ainda na quina, excitando todos os modos, e aqui o receptor no centro da sala. No centro da sala, a gente lembra que aqueles primeiros modos tinham valor nulo a forma modal. Se vocês voltarem nos vídeos, vocês vão perceber que aquela forma modal tinha valor nulo para aqueles primeiros modos ali no centro da sala. E aí o que acontece? Eu posiciono o meu receptor no centro da sala, a forma modal tem valor nulo, portanto, se eu voltar lá na expressão da pressão sonora, se eu coloco o meu receptor aqui no centro, onde a forma modal tem valor nulo, esse modo não vai contribuir nada para a minha FRF. E é exatamente o que acontece aqui. O modo, como o receptor está em uma posição onde a forma modal tem valor nulo, o modo não contribui para a FRF. Ao passo que se eu desloco o receptor do centro e começo a colocá-lo em uma posição onde a forma modal tem uma amplitude infinita, eu vou ter uma contribuição e aquela ressonância ali começa a aparecer na minha FRF. Então, é o efeito de se mover pela sala à medida que você tem ali uma fonte sonora reproduzindo um som. Então, faça esse experimento. Coloca a fonte sonorquina e mova-se pela sala. Você vai perceber que a hora você escuta mais baixíssima frequência, a hora você escuta menos baixa frequência. E o mesmo acontece com a fonte. E aí vocês podem fazer um experimento também muito interessante, que é pegar o teu alto-falante, colocá-lo no meio da sala e colocar uma música que tem bastante baixa frequência. E escutar em uma determinada posição. Depois você pega esse alto-falante, coloca ele na quina da sala e escuta de novo o mesmo trecho de música. Você vai perceber que com o alto-falante na quina da sala, você vai escutar muito mais componentes de baixa frequência, exatamente porque na quina da sala a tendência é que todas as tuas formas modais sejam excitadas com máxima amplitude. Então, quando você coloca a fonte lá, voltando de novo lá na expressão, você coloca a fonte numa região onde a forma modal tem valor alto, você vai fazer com que essa forma modal seja excitada. E aí o resultado na tua FRF é que vai ter mais amplitude em quase todas as frequências, exatamente porque na quina a tendência é que a forma modal tem valor elevado. Certo? Então, a gente está vendo aqui os modos no espectro, exatamente para mostrar que às vezes você tem modo, mas não tem ressonância na tua FRF, o que vai depender ali da tua posição, do teu receptor, da tua fonte. Certo? Então, às vezes você tem modo na sala, mas ele não aparece na FRF porque você colocou o teu receptor ou a tua fonte numa posição aonde ele não é excitado. Aquela forma modal não vai ser excitada. Beleza. Então, a gente pode calcular o efeito de duas fontes, também fazer o cálculo separado para cada fonte e depois somar a contribuição de cada uma delas. A gente vai ter um padrão de interferência e aí a gente vai ter o resultado dessa interferência. Às vezes você vai ter interferência construtiva, às vezes você vai ter interferência destrutiva, é isso que esses gráficos aqui estão mostrando. E, por fim, a gente pode analisar o efeito da resposta em frequência da fonte. Então, a curva em cinza, aqui nesse gráfico, ela ilustra o efeito de uma fonte com velocidade de volume constante e a curva em preto seria um alto-falante típico, que tem uma sensibilidade que... A sensibilidade do alto-falante é baixa em baixíssimo de frequência, ele tem uma ressonância e depois ele tem uma zona de região constante e depois ele decai. Então, quando a gente analisa a fonte, a sala com velocidade de volume constante na fonte, como a nossa densidade modal aumenta com a frequência, a nossa fonte vai excitando mais e mais modos e aí a amplitude da FRF tende a aumentar. O que não é muito natural, a gente não mede isso tipicamente na sala. Ao passo de que se eu uso um alto-falante, que tem essa resposta mais natural, eu vou ter esse tipo de resposta aqui, exatamente porque a resposta do alto-falante, como ela decai com o aumento da frequência por causa da inércia do corpo móvel do alto-falante, o efeito da inércia do alto-falante acaba compensando esse efeito do aumento da densidade modal e a gente tem esse tipo de resposta em frequência aqui mais típica. Tá bem? Bom, eu espero que tenha sido útil esses insights a respeito de posição de fonte e posição do receptor. Revejam a aula com calma se vocês tiverem dúvidas nisso, porque esses aspectos de posição de fonte, posição de receptor, excitando a forma modal numa região de alta amplitude, de baixa amplitude, é muito importante ter bem dominado. Tá certo? Um abraço e até mais.